Fala família, tudo bom? Quero bater um papo rapidinho aqui com vocês Muitos de vocês Comentaram no vídeo que eu falei Do Salão Duas Rodas Salão Duas Rodas 2019 E muita gente concordou comigo Quando eu falei que o Picolé de Chuchu Fez uma Apresentação muito boba das suas motocicletas A palavra é boba mesmo Achei Muito bobo da parte deles Fazer essa parceria com a Marvel Lançando motos Com a temática Marvel Isso foi uma demonstração De falta de Produtos a apresentar Falta de conteúdo mesmo E claro Eu não estou criticando As personalizações Ficaram bonitas, algumas não Mas a ideia ficou legal E aí fica aqui Meus parabéns Que fez a bendita máquina Que fez essas Essas adaptações Mas assim Particularmente Até pessoas que gostam Que são entusiastas Nerds Galera que gosta de comic Dessa Dessa cultura pop A galera não gostou muito Dessa Dessa apresentação da Yamaha Foi falta de conteúdo mesmo Inclusive teve um inscrito meu Que falou que a X-Max É refugio na Europa Eu até vou me informar melhor disso Porque eu até fiquei impactado Porque ele disse que agora na Europa Já tem a X-Max Eu falei X-Max Eu não falei X-Max né A X-Max 250 É refugio da Europa Porque esse meu inscrito Falou que Já lançou a X-Max 300 Lá na Europa E nem vão vender mais a 250 Então trazem pra cá Eu fico meio chateado Com essas coisas Porque É a prova Que os caras Do picolé de chuchu E Honda Eles estão cagando pra gente Sabe por quê? Porque nós somos binários Porque a gente só dá importância A essas duas marcas Enquanto a gente continuar Sendo binário Nada vai mudar A situação vai continuar essa Os caras cagando pra gente Trazendo refugio de fora E quando uma marca Traz Um lançamento Mundial A exemplo Da Royal Enfield Quando traz as Interceptor A Interceptor E a Continental GT Com motor bicilíndrico Os motores Twin V-Twin não Twin A gente olha Com descrédito E a gente pensa Pô, será que vai dar problema Como a Himalayan Tá dando E aí a gente fica cabreiro Muita gente diz Ah, não vou comprar Porque é moto indiana Aí eu fiz o vídeo Da BMW Fazendo as minhas críticas Mas quando eu fiz O test ride Eu vi E comprovei O quanto essa moto É incrível É mais interessante Que a XRE Inclusive em custo-benefício Com exceção Custo-benefício De aquisição E até nas manutenções Porque quando você pensa Que uma moto dessa A BMW Ela Ela dá Ela pede De 10 em 10 mil quilômetros A revisão Então você Já fica Você coloca na ponta Do lápis Vai ficar quase Elas por elas Em relação a XRE E aí quando eu falo Em relação a seguro Em relação a você ter paz De não ser assaltado Não ficar com medo De parar no semáforo E ser assaltado Porque a XRE É uma das motos Mais roubadas Do Brasil E esse mundo binário Que a gente vive Só causa essa situação Então os caras lá Tanto do picolé de chuchu Quanto da Honda A Honda menos A Honda Ela tem feito menos isso Aqui no Brasil Poderia ter lançado A CB300R Poderia Não entendo Por que que não fez Mas Pra mim A campeã Isso aí É a Yamaha Picolé de chuchu Os caras não trouxeram A Tenere 700 Não trouxeram A Tracer 700 Eu não entendo Que os caras Eu não entendo A estratégia de marketing A estratégia de vendas Dessa diretoria Eu não entendo Aí o que eu vejo Agora nessa semana A CCXP Que é um Um evento grande Que reúne A cultura pop Comics Filmes Super heróis Tudo que é voltado A cultura pop Vai pra essa CCXP E claro Que a Yamaha Picolé de chuchu Foi colocar suas motos Lá Na CCXP Pra quem? Pro público E qual é o público Em sua grande maioria? Crianças E adolescentes E aí nada contra Absolutamente nada contra Os adultos Que curtem Comics Que fazem cosplay Nada contra Nada contra Inclusive Eu admiro pra caramba A galera que faz cosplay Já fui pra alguns eventos Aqui em Salvador Que o pessoal Se veste mesmo Pra quem não sabe O que é cosplay É você De costume De vestimenta Play Você brinca De Se vestir De algum personagem Se eu tiver errado Me corrijam Por favor Pessoal Que entende Então o pessoal Se veste Faz A ideia do cosplay É você mesmo Fazer tua Tua fantasia Você mesmo Produzir sua fantasia Então isso virou Hoje uma super produção Muita gente Profissional nessa área E eu admiro demais Essa galera Nada contra Mas o foco Da Yamaha Não é pra criança Não é pra adolescente É pra adulto A gente que tava lá Eu não fui Mas falando genericamente Nós brasileiros Que estávamos lá No Salão Duas Rodas Que é uma Bienal A cada dois anos A gente tava esperando Exatamente Novidade Ou pelo menos Que trouxessem Novidades viáveis A Niken Que é aquela moto Com duas rodas Que o meu querido Zé Beijo Zé E Fia Do canal VMAX Rider Lá de Portugal O Zé tem uma Niken Até hoje Zé Você não me mandou o vídeo Me manda o vídeo Fazendo o review Da Niken Pra você participar De novo Do desafio Do inscrito A galera tem Muita curiosidade De saber entender O que é a Niken Quais as vantagens Da Niken 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 Muito inviável Uma moto Tipo a mesma proposta Que a Honda Trouxe a XADV Que é uma Scooter Adventure Que custa 70 mil reais 60 mil reais Quem é que vai pagar Isso num scooter É um público Muito nicho É aquela galera Que tem grana Que quer ter Uma moto de 60 paus Que vai meter na lama No barro Mas é um scooter Né Ah mas é motor De De NC 750X Beleza Mas é um scooter E pagar 60 ou 70 paus Numa scooter O cara vai de Tiger Né não Você compra uma Tiger Ainda mais a Tiger 900 Que foi lançada Que eu vou fazer um vídeo Sobre ela E os caras Da Yamaha Picolé de Chuchu Trouxeram a Niken O Niken Pra cá Como moto De De Demonstração Não quer dizer Que eles vão trazer Pra vender Mas eles trouxeram Um moto de demonstração Geralmente Os fabricantes Eles fazem isso Pra testar Pra saber a aceitação Do mercado Em relação a essas motocicletas Foi assim Com a XADV No último salão Duas rodas 2017 E assim Outras motos Também Que vieram Como motos Demonstração Pra ver o mercado Se valia ou não E trouxeram Só que é nonsense O mercado brasileiro Não vai consumir a Niken Porque é muito cara Você vai ter aí Um número baixíssimo De vendas Assim como eu entendi Que a estratégia Da Da Honda Quando trouxe A XADV Pra cá Deixando de trazer A Rebel É Incompreensível Você Deixa ele trazer A Rebel Que é uma moto De Que não é Só de nicho Uma moto que ia vender bem Pra uma moto de nicho Que é a XADV Mas vamos voltar Pro picolé de chuchu E aí os caras Do picolé de chuchu Vão na CXP Porque eles tem parceria Com a Marvel Que tem tudo a ver com Aí sim Tem tudo a ver com Um evento Você levar motos Customizadas Com Vem de ferro Terra negra Aquela personagem Que a Scarlett Johansson faz Viúva negra Enfim Capitão América Vários Tá Pra CXXP Motos Até lá Essas motos Já estão defasadas Se liga Picolé de chuchu Seu cliente Hoje Ele tem mais de 18 anos Né Então O cliente De motocicleta O motociclista Que quer novidade Ele não quer saber De moto Pra super herói Ele quer saber De novidade Ele quer ver As tendências E não você colorir As motos Do jeito que vocês fizeram E botar a moto Presa no teto Fingindo que é moto Do Homem-Aranha Ou que o Homem-Aranha Prendeu a moto no teto Pra uma CCXP Que é um evento De cultura pop Funciona É legal Eu bato palmas É empolgante Mas pra um salão Duas rodas Não É tiro no pé Então eu não entendo Que pedra Vocês fumam Eu não quero Essa pedra Pra mim E eu acho que Nenhum brasileiro quer Então acorda Tá Acorda Vocês não trouxeram Nem pra exibição A Teneré 700 Eu gostei Da X-Max 250 Eu gostei Mas nem a 3 Se a 700 Vocês trouxeram Então Fica aqui minha crítica A outra coisa Pra Pra vocês Montadoras Que ficam aí Orientando a galera É A dar o tipo De Resposta Padrão Ah Nós não podemos Trazer essa moto Por causa do Promote Inclusive A própria A própria Morta Viva Beijo Suzuki Pessoal da Suzuki Que sabe que eu amo vocês A própria Morta Viva Suzuki Orienta Os vendedores Os produtores de conteúdo A mim não Tá Nunca me orientaram Até porque sabe Que eu não Eu não ia falar isso O pessoal da Suzuki Sabe que eu não Não falo essas coisas Eles orientaram Principalmente Vendedores De concessionárias A dizer que a Vestron 250 Não veio pro Brasil Por causa do Promote 4 Vocês acham mesmo Que a galera Acredita nisso? Sério? Assim como a Honda Fica inventando Conversinha Pra beber Dormir Mimimi Inventando Desculpinha Esfarrapada Porque não trouxe A Rebel Galera Montadoras Montadoras Presta atenção A gente não é otário Tentem dar uma desculpa Melhor Fale a verdade Fale a verdade Vocês não trouxeram A Rebel Porque vocês acham Que o mercado brasileiro Não consome Motos Custom Vocês não trouxeram A Tracer 700 Porque vocês não querem Perder as vendas Da MT-07 Que vocês cobram Um absurdo de caro Porque vocês sabem Que se vocês trouxerem Uma Tracer 700 Ou vocês vão ter que baixar O preço da MT-07 Que vocês não querem Ou vocês vão ter que Aumentar o preço Da A Tracer 700 Vai chegar aqui a 40 paus E vocês não vão vender Porque vocês não vão ter O lucro que vocês querem Porque o cara vai pensar Pô, eu não vou pegar Uma Tracer 700 Eu vou pular pra uma Vou botar mais um pouquinho Vou pra uma Vestrom Vou pra uma Tiger Vocês vão ter que baixar O lucro E brasileiro Galera Binários É isso que acontece Quando a gente é binário A gente só toma No fofo A gente se lasca Então eu tô Tendo esse bate-papo Aqui bem informal Com vocês Pra tentar Explicar mais um pouco Das consequências De nós sermos binários Pra vocês entenderem O quanto as montadoras Cagam pra gente Não se importam com a gente E preferem fazer parceria Com um estúdio De comics Ou de cinema Com uma Marvel De super-herói Dando mais ênfase A uma coisa que não tem Pé nem cabeça Do que trazer realmente Moto Pra cá Pro Brasil Beijo pra vocês Deixo o comentário De vocês Quero saber o que vocês pensam Até amanhã Até amanhã O que é isso?